Ah, tá gravando. Oi, eu sou o Henrique e no episódio anterior de Plants vs Zumbis, eu terminei no meio lá, mas eu consegui derrotar o carinha e consegui uma chave dimensional lá, daí eu consegui outra, daí eu abri esses dois aqui, mas tem um monte, na primeira vez que eu fui jogar só tem o Egito Antigo, esse Mar dos Piratas e o Velho Oeste, não tinha o futuro distante, tinha um negocinho preto, daí não tinha esse Dói das Trevas, nem Praia da Boa Onda, nem Cavernas, as Geladuras, nem Cidade Perdida, nem Torneio Idade da Juba, nem Pântaro Jurássico, nem Vida Moderna, e nem isso aqui, o que que é isso? E tem umas dificuldadinhas aí embaixo, ó. E antes também quando eu jogava, não era assim, tinha um mapa, tudo, tinha uma pirâmide, tem pirâmide aqui também? Tem. Tá, mas vamos parar de enrolação. Ah, tem um evento aqui, vamos jogar o evento. Apareceu uns eventos aqui em vídeo? Isso é bom. Nossa, isso aqui é do, essa cola aqui é do primeiro, véi. Onde é? O que é isso? Oxi, não faz nem sentido ter isso. É de Páscoa? Tem um evento de Páscoa aqui. Ó. Tem um negócio forte aqui. Colocar um negocinho forte. Colocar um negócio aqui. Fica mandando... É, bombinhas? É isso? Oxi. Não tá entendendo nada. Come essa cova. Eita, tem um feijão. Coloca aqui. Coloquei. Eita. Fica igual o feijão do Velho Oeste. Sim, eu já cheguei a ter o Velho Oeste. Aqui. Mais caninha da cova. Eita, tem um mágico. Eita. Sua mãe, ovo. Fica a mãe. Dá pra tirar? Não. Tá, fica aí então. Mano. Sai daqui, mágico. Ser chato. Você também é chato. Morre aí. Idiota. Ah, eles voltaram. Boa, garoto. Mano. Fica toda hora. Qual é o... O especial de... Eita. Mano, tem um monte de carinho. De carinha. Vai, 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 vai. Que bosta. Toma, você tá sempre prejudicando. Idiota. Oh, meu Deus. Coloca aqui. Ah. Coloca aqui também. Coloca aqui no ovo. Mano, que bosta. Deu esse daqui? Nossa, esse mago é muito chato. E fica transformando as minhas plantas em ovo. Não quero ovo. Quero plantas. Plantas são saudáveis. Que bosta. E o cara pode comer? Não, eu lhe passo. Eu não preciso nem comer. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ah, bom que tem cortador de grama. Ah, morre aí, otário. Ai, caramba. Nossa, ferrara. Nossa, ferrara não tem um coelhinho. Tem um coelhão. Ai, meu Deus. Ué. Manda isso aqui. Manda isso aqui também. Uhul. É mais divertido esses eventos. Aqui. Explode tudo na cara desses zumbis. Eita. Ah, mentira. Ah. Nossa, morrendo. Pronto. É, morreu. Abra na pancada. Três pinhotos da festa. Tô aqui para abrir e esconder o tesouro. Tá, então esse aqui. Um raio. Cem moedas. Quinhentas moedas. Tá, nada muito útil. Ah, tinha um... 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 Negocinho ali. Ai, meu Deus. O tarababa. Ah, tem um dia. Certo. Falta um dia. Certo. Ah, ligou quatro. Ó. Boa. Um... o que eu ia contar também eu fui lá já dizendo e falaram para mim regar o girassol de girassol ele ele nasce com adubo isso deve ser bom né vamos lá na 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 aqui ó ele nasce com adubo isso é bom começou a ele pena então dá para ficar ele colocando ele em lugares aleatórios só para conseguir um adubo assim sem usar adubo ah aqui ó meu deus vixe 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 vai 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 aqui aqui mais o duplo ó meu deus tem que congelar esse cara aqui para ele não vai ter dado de mal e aí não porque eu tinha só lugar errado a mano e a ficha aqui ó aqui ó og глаз deus aqui ó aqui ó o elei sabe aqui ó as Isso, congelou. Nossa, tô comido. E eu tô na hora da final, já? Então, beleza. Ai, caramba. Tô eu colocando tudo. Ixi. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Eu acho que não tem como eu perder. É uma nova planta. Custa zero também. Aí. Saí para o mapa. Bóra. Missão concluída. Ó. Tô na fase 10. Nível 5. Caraca, mano. Tô muito bom nisso. Desbloqueei a pirâmide perdida. Pra pirâmide perdida. Pra pirâmide perdida. E aqui no 12. Meu Deus. Tá, mas eu vou acabar esse vídeo por aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.